Fala galera, beleza? Ricardo na área mais uma vez, outro evento aqui galera Isso aqui tem toda quinta-feira, tá? Hoje começou mais cedo Tem poucos carros aqui, ainda vai chegar, só vou gravar um pouquinho Só pra mostrar algumas coisinhas pra vocês, beleza? Acompanhe, semana que vem tem vídeo novo, que é nozes, viu? Então aí galera, Porschezão aí, Boxster 718 conversível Muito louco, todo vermelho por dentro Olha só isso aqui, tá louco, muito louco Estamos aqui na quinta do encontro dos antigos Vou mostrar pra vocês aí, tem pouco carro, tá? Galera, ainda tá pra chegar Mas é isso, fosquinha aí, ó, com cara de sono E, beleza, vou mostrar cada detalhe aí, valeu Aí galera, sem ligar nesse aqui, ó, pequenininho Cara, nem sei que carro é esse, mano, vamos ver o painel do barulho Ó, cambia o mecânico ainda, muito louco Tem esse aqui, tem que ter esse aqui na louco Placa preta, ó Luginho, gostei desse daqui, mano Esse daqui é o que? Não sei que carro é Mas aí, ó Olha isso Que top Vermelhinho pequenininho E esses dois aqui no racha Quem será que leva? Comenta aí quem conhece Muito louco esse pequenininho Gostei desse Top Esse aqui galera, esse aqui eu conheço Esse daqui é um MP Laffer Muito, olha mano Esse aqui é baixinho É um branco perolizado Olha isso aqui, cara Olha só Que top Conversível, isso aqui rouba cena Se liga Painelzão de madeira Câmbio mecânico também Olha Isso é louco É um mais bonito do que o outro Esse daqui é um Puma? É um Puma Olha Olha o painel também Que louco Se liga rapaziada Olha Nossa alavanquinha dele Que da hora Gostei Já tinha visto não O painel dos carros Legal Olha aí alemão da cara Olha essa aqui Chumbo fosco Que tá na maldade Certeza Olha o volantão Painel ali Com o real meter ali O RPM Quem conhece aí tá ligado E olha Esse azul marinho Galera Olha o palão aqui O diplomata ali Tá mais original Esse aqui tá na cara da maldade Comodoro Louco Se liga Top Gostei Vou realizar o evento de hoje Mas antes de mostrar isso aqui Eu quero mostrar essa F250 aqui Olha É Esses adesivos aqui Não sei não Mas Ficou bem louco Rebaixadona Esse carro aqui é um monstro Olha a frente Olha Legal né Do lado dessa C10 aqui Antigona também A pintura é nova Mas o cara fez um estilo antigo Pode ver que tá brilhando Bem legal Ford F250 Né Tem esse outro Esse Ford F100 aqui Bem legal também Antigão Esse eu não conheço não Nunca vi esse caminhãozinho E pra finalizar Esse buguinho aqui Estilo praia Bem legal Laranjão Tamanho do pneu Freio a disco É freio a disco Gostei Pra dar um passeio aqui No calorzão É legal hein Aí ó Todo aberto Tem dois lugares atrás Olha que da hora Tudo câmbio mecânico hein É isso aí galera Vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Mais um pouquinho dos carros Quem gosta de carro Sempre vai ter vídeo novo no canal Tá Semana que vem Vem conteúdo novo E é isso galera Valeu Tamo junto É nóis Segue aí Compartilha Deixa seu like Valeu Comenta aí o que você achou Deixa suas ideias Tamo junto Tchau 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 Tchau